Bem amigos, estamos aqui na quadra do Colégio Robert Kennedy, hoje final do Campeonato de Vôlei Feminino, onde a equipe Alfa estará enfrentando a equipe Elite. E aí, vai dar início, vai dar início aí, vai dar início ao Campeonato de Vôlei Municipal aqui na quadra de esporte do Colégio Robert Kennedy. Alexandre na câmera, provavelmente eu era para o Alisson estar aqui hoje, mas infelizmente não deu para ele estar comparecendo, hein gente? Hoje, quinta-feira, 22 de setembro, início, levantou, saca. Olha aí, Cal levantou, equipe Elite, Patrícia. Opa, Ju, Patrícia levantou, olha aí, ponto para a equipe Elite. Final do Campeonato de Vôlei Feminino aqui na quadra de esporte do Colégio Robert Kennedy. Opa, ponto para a equipe Alfa. Olha aí, seguindo a equipe Alfa, já dois pontos no comecinho do jogo. Ju levantou, bateu na trave, bateu na rede e é ponto para a Elite. Olha aí, Cal está ali, vai fazer o saque para a equipe Elite. Cal sacou, Patrícia. Olha aí, para fora, ponto para a equipe Elite. Empatado, 2 a 2. É o Campeonato de Vôlei Feminino, Alfa entrando, a equipe Elite. Cal sacou, deixa eu me ver, Ju, levantou, Patrícia. Mandou para a área do Alfa, está aqui no bate e rebate, mandou de volta para a equipe Elite. Patrícia levantou. Olha aí, ponto para a equipe Alfa, para fora do campo. Para fora da quadra. Patrícia, Cal levantou. Olha a equipe Alfa, equipe Alfa ainda. Patrícia mandou para a área do Elite. Cal levantou. No bate e rebate, ponto para a equipe Alfa. 4 a 2 para a equipe Alfa. Final do Campeonato Feminino de Vôlei na quadra de esporte do Colégio Robert Kennedy. Patrícia levantou, mandou para a área do Elite. Pegou na rede, ponto para a Elite. Para cá de 4 a 3 para a Alfa. Patrícia levantou. Patrícia levantou. Cal aqui, Pilite levantou. Pegou na rede, ponto para o time adversário, ponto para a Alfa. Olha aí. 5 a 3 para a equipe Alfa. Olha o Roberto Tigrão dando nome de narrador de vôlei. Nunca narrei na minha vida. Desafio novo. Vamos ver o que sai. Olha aí, ponto para a equipe Alfa. Para fora, para fora. Ponto para a equipe Alfa. 6 a 3 para a equipe Alfa. Olha aí. Carinho levantou, mandou para a área do Elite. Melhor dizendo, mandou para a área do Alfa e ponto. No rebate aí, veio para fora, ponto para a equipe Alfa. Patrícia levantou. Patrícia levantou e a Lorena mandou. Pronto para a equipe Alfa. Olha aí. Lembrando que falta, né? Pisou na linha, ponto para o time adversário. Foi isso que aconteceu. Olha aí. Olha aí, Elite. Elite, Elite. Agora para cá, 7 a 5 para a equipe Alfa. Olha aí, no bate e rebate. Chegou, mandou para a equipe Elite. Cal levantou. Lorena. Olha, ponto para a equipe Elite. Equipe Elite se aproximando. O placar está de 7 a 5 para a Alfa, hein? Equipe Elite aí, aproximando. Olha aí, fora de posicionamento. Ponto para o time adversário. Olha aí. Empatado, 7 a 7 aqui, viu? Mais um ponto para a Elite. Mais um ponto para a Elite. Virou, virou. Elite virou. Olha aí, pedido de tempo. Agora estamos de volta aqui na quadra do Colégio Robert Kennedy. final do Campeonato de Vôlei Municipal. A equipe Alfa enfrentando a equipe Elite. Olha aí. Olha aí. Joy levantou, mandou para a equipe do Elite. Olha aí, ponto para a equipe Elite. Olha aí, mandou para fora. Ponto para a equipe Alfa. Cal levantou. Marcelo e mandou de volta para cá. Agora ponto para a Elite. Mais um ponto para a Elite. Virada. 10 Elite. 8 equipe Alfa. Um abraço, meu amigo Civaldo da Cria. Você já sabe, precisou de material esportivo. É com a Cria, é com o Civaldo, hein, gente? Todo material esportivo, dentro de bolsas, uniformes, é com o Civaldo da Cria. Jaraguá. Olha, ponto para a Elite. Ponto para a Elite. Vai tendo paciência com o narrador, porque novidade, desafio novo. Nunca narrei, não conheço regra, essa é a verdade. É, temos que falar o que é. Ó, Patrícia levantou. A Day, melhor dizendo, o Dave mandou. Patrícia novamente levantou. Às vezes uma dificuldade para a gente poder ver o número das jogadoras, mas aos poucos a gente vai indo lá. Vamos chegando. Mais um ponto para a equipe Elite, 12 a 8 para a Elite. É a final do campeonato de vôlei na praça. Melhor dizendo, na quadra. Praça não, do colégio Robert Kennedy. Carl levantou. Quem vai chegar para fazer o lance, fazer o saque? Quem chegou? Olha aí, uma das faltas, né? O jogador encostou na rede. Ponto para o time adversário. Foi o que houve agora. É um jogo que não tem muito confronto entre os jogadores, mas tem várias regras, né? Que caracteriza a falta e ponto para o time adversário. Então, são várias regras. Esse é o vôlei. Que dificulta às vezes, Alex... Diga, Alexandra. Fala lá. Deu dois toques. Deu dois toques, né? E aí... Ponto para o adversário. Valeu, Alexandro. Essa turminha nova, principalmente, né? Fiquei muito tempo ausente, acabei esquecendo de nome, outros não conheço. E é dificulta até para a gente poder estar narrando daqui. Opa! Vamos lá. Ponto para a equipe Alfa. Falta de conhecimento, dificulta até para a gente poder estar narrando. Como não conhece, às vezes, pela posição que a gente fica aqui, não dá para ver o número. Na hora que vê, o lance já se encontra com outra jogadora, mas nós estamos aí, né? Desafio novo, primeira vez. Mas vamos lá. Olha, para fora. Para fora. É ponto para a equipe Alfa. Olha aí. O jogo está acirrado. Doze a doze. O para cá aqui, na quadra de esportes do Colégio Robert Kennedy. Teve isto. Fotoline Internet batendo um bolão. Temprano se cabe no seu orçamento. Olha a internet de qualidade. Estou falando da Fotoline Internet. Pegou na rede. Opa! Melhor dizendo... A rede ajudou. É, a rede ajudou. Isso aí, Alexandre. Achou a palavra correta aí que eu estava procurando. Ponto para a equipe Alfa, né, Alexandre? Olha aí. Olha aí. Dave mandou para a área do Elite. Levantou, foi aí. Vamos ver. Calma, dou. Aí quem chegou para fazer foi a Yara. Opa! Falou para fora. Cal tentou fazer a defesa, mas veio para fora. Olha aí. É o vôlei feminino final. Final do vôlei feminino aqui na quadra de esportes do Colégio Robert Kennedy. Equipe Alfa aí enfrentando a equipe Elite. Caos levantou e olha aí a Loi mandou para o time adversário. Caos levantou novamente. Vai aí a Loi novamente. Ponto para a equipe Elite. Que dia que é o campeonato? Você está para o campeonato baiano, Alexandre, lá? Que dia que é mesmo? Maracás. Maracás, né? Que dia que é? É. Começa amanhã. Ah. E vai até domingo. Começa amanhã vai até domingo, né? Amanhã a gente vai todo isso. Sábado a gente vai estar lá. Só no sábado, né? Que a equipe da TVI estará lá fazendo aí a transmissão. Claro, né? Do time de MV, obviamente. Grande Alexandre. Olha a Ju aí. Mandou para a equipe Elite. Olha aí. Júlia estará, vai fazer o lance aqui. Mandar bola para a equipe Elite. Chegou. A equipe Elite fez a defesa. Aí a defesa foi feita com a Daiane. Olha. Olha ali na defesa e o ataque. Acirradíssima aqui o campeonato final do campeonato de vôlei. Patrícia levantou. E olha aí. Bateu, bateu na rede. É isso, Alexandre. Ponto para a equipe Elite. O árbitro ali, Fabiano. O professor Fabiano sempre atento em todos os detalhes. Autoriza, calma, vai fazer o lance. Mandou para a área. Para a área do Alfa. E ponto para Elite. Jogadora tentou pegar ali, foi na defesa, mas infelizmente não deu. E foi ponto para Elite. Substituição ali agora no time Alfa. Ali é... Ani. Ani chegou ali, né? A equipe Elite. Isso, a equipe Alfa. Cal vai subir. Quem vai fazer? Está aqui. Olha aí. Ponto para a equipe Alfa. Foi a Loi. Placá, placá, placá. 17 a 15. Equipe Elite. Loi. Cal mandou direto, Juliana. Júlia fez a defesa. Agora aqui a bola se encontra na área do Elite. Subiu para fazer o lance aí a Dayane. Aí a Ju mandou para cá, Cal. Cal levantou. E olha aí. A Yara não deu, né? Então, ponto para a Alfa. Final do campeonato de vôlei na quadra de esporte do Colégio Robert Kennedy. Joandro Soconsto, construtora. É com Joandro Soconsto, reforma e construção no geral, viu gente? Procure Joandro Soconsto. Juliane levantou, chegou a Patrícia e mandou para fora. E ponto para a equipe Elite. Olha aí, equipe Elite. 18 a 16. Tudo sendo registrado pelas lentes da câmera de Alexandre Silva. O Alisson me deixou na mão. Ah, danado. Tu me paga. Me colocou numa fria. Não me preparei. Não estudei nada. Não conheço nada. Nada de vôlei. Essa é a verdade, não estou vergonha em dizer. Mas estamos aqui tentando aí transmitir, tentando narrar e falar com você aí, viu? Passar aí as informações do jogo, mesmo sem conhecer. E assim a gente vai. Olha a equipe Alfa. Equipe Alfa. Mandou para a equipe Elite. E foi para fora. Ponto para a Elite. 20 a 16. Equipe Elite. Olha aí. Julia mandou. Chega, levantou o jogo na área da Elite. Olha aí. Sacou e mandou a Karine. Olha aí. A Juliane tentou fazer a defesa para a equipe Alfa, mas infelizmente não deu. E ponto para a Elite. Olha aí. Vai dar início ao segundo sete. Vai dar início ao segundo sete. Final do campeonato. Alfa versus Elite. Na quadra de esporte do Colégio, Robert Kennedy. E olha aí. Levantou. Patrícia. Mandou para a área. Equipe do Elite. Olha aí. Pegou. Levantou. E ponto para a equipe. Não falei o nome da equipe, né? Foi olhar o outro lance ali, rapaz. Equipe Alfa. Ei, Alex, me ajuda aí, rapaz. Ai, ai. Juliane levantou. Ai, Juliane levantou. Ali. Esse time veio para cá. Esse. Vamos lá, equipe Alfa com Patrícia na rede, ponto para a equipe Elite, ponto para a equipe Elite. Acabei confundindo tudo, Alexandre, como eu te falei, como eu não conheço, trocou de lado, veio aquela confusão para mim aqui, para quem não tem costume, que nunca na rua, todo perdido, que nem estrega o tiroteio, viu? Não sabe para que lado vai, mas vamos tentando aqui acertar. Mandou para fora, equipe Alfa. É, falei errado o ponto, foi para a Elite Racing. Olha, Cal levantou, olha aí, equipe Elite, equipe Elite, mandou para a Alfa e ponto para a equipe Elite. Estou me achando aqui, velho, estou me achando aqui, vou falar para mudar essa regra do vôlei, para não ficar trocando de lado, para não me confundir, viu rapaz, mudar essa regra. Olha aí, Patrícia mandou para a área do Elite, levantou Patrícia, quem chega para fazer o saque, quem chegou foi a Alói, chegou e mandou. Olha aí, ponto para a equipe Alfa. A Alói vai fazer o saque, vamos ver, subiu na defesa, subiu na defesa e olha aí, equipe Alfa. O que mais, Patrícia chega, Jói chegou e mandou, Cal fez a defesa, de volta na área do Elite. Olha aí, é o melhor dizendo na área do Alfa, olha aí, trocando tudo aqui, Cal levantou. Bate, rebate e Juliane, jogou para fora, ponto para a equipe Alfa. Alfa não rapaz, equipe Elite, não confunde as coisas. Júlio levantou, Cal preparou, quem vai fazer o saque, vem na defesa. Foi, ah, olha, está vendo aí, foi a Alói, da equipe Elite. Patrícia, Juliane mandou, equipe Elite fez a defesa, Cal levantou e mandou, mandou, de volta, mandou para a equipe Elite, Alói. Para cá, 6x3 para a equipe Elite. Na confusão, equipe Alfa está indo, 6x3, equipe Alfa corrigindo aqui, viu gente? Vai ser uma risada depois, assistindo essa narração. Meu, erra tudo e confunde, me ajuda aí. Cal levantou para a equipe Elite e ponto para a equipe Elite. A bola caiu na área, não foram na defesa achando que ia para fora. Equipe Elite, Cal levantou, mandou, ponto para a equipe Elite. Ponto para a equipe Elite, olha aí, se aproximando, 6x5, equipe Alfa está com 6x6, olha aí. Se aproximando aí, recuperando aí. A velha ajuda da rede, né, Alexandro? A velha ajuda da rede. Vou colocar você para ser narrador, você manja aí das regras, viu Alexandro? Manja, me jogou nesse spaw aí. Spaw, Spaw, pelo fato de não saber nada, ponto para a Elite. Olha aí, equipe Alfa, manda para mim, para mim, alguém. Simbora Elite fez o lance, olha aí, Juliane levantou, foi mandado aí para a equipe Alfa, de graça, olha aí. Ponto para a equipe Alfa, 7x7, tudo igual por aqui, 7x7. Mariane levantou, Cal, quem sobe, quem sobe? Juliane levantou, mandou, direto. Jô mandou, Cal levantou. E aí, no bate, rebote, ponto para a equipe Elite. Elite. 8x8, tudo igual por aqui. Patrícia levantou, Juliane fez o saque, Cal, agora com a equipe Elite. Mandou, ponto para a equipe Alfa, ponto para a equipe Alfa, 9x8, Alfa. Olha, não pode esquecer de falar do patrocínio, né Alexandro? Aí, vou falar de quem agora? Foto online, internet, internet de qualidade. Você já sabe, é com a foto online, internet. João André, o seu constro, construtor, construção, é com o João André, o seu constro, viu gente? Com profissionais de qualidade e capacidade, é com o João André, o seu constro. Precisou de materiais esportivos, você já sabe que é com o Sivaldo da Cria. Eles atendem aí, gente, todo o Brasil. Olha aí, mandou. Patrícia levantou. Olha aí, Dave. Dave mandou novamente, olha, Cal fez a defesa. Vamos lá. Juliane mandou a defesa da equipe Elite. Elite novamente. Olha aí, equipe Elite pegou na rede, então ponto para a Alfa. Olha aí, Cal levantou. Seguindo a bola, contou a equipe da Alfa. Juliane mandou, ponto para a equipe Alfa. Bora o placar, gente, 12, 8, 12, a Alfa. Elite. Olha se bora, olha aí, o negócio está ficando quente aqui, viu? Rapaz, agora está esquentando a final do campeonato de vôlei. Aqui na quadra de esportes do colégio Robert Kennedy Elite versus Alfa. Patrícia levantou. Júlia, Júlia. Olha aí que ponto para a Elite. Olha aí, pegou na rede, ponto para a equipe Alfa. Equipe Alfa. Olha aí, 13 a 9. Entrou Lorena. E mais um ponto para a equipe Alfa. E a final do campeonato de vôlei aqui na quadra de esporte do colégio Robert Kennedy, equipe Alfa enfrentando aí a equipe Elite. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, equipe Elite mandou para a equipe Alfa e para fora, ponto para a equipe Elite. E coloca na próxima gravação para a equipe Alfa e para a equipe Alfa e para a equipe Alfa. Sembora Elite na defesa, equipe Alfa, mas infelizmente não deu ponto para a equipe Elite. E... Olha aí, 15 Alfa, 11 Elite. Somos aí no segundo sete, olha aí, direto na rede, ponto para a equipe Alfa. Olha aí, ponto, mais um ponto para a equipe Alfa, Alfa 17 distanciando um pouco, 11 Elite. Final do campeonato de vôlei feminino aqui no colégio Robert Kennedy na praça de esporte. Carl levantou, opa, chegou a equipe, equipe Alfa, equipe Elite. Foi ponto para a equipe Alfa. Como eu falei aí, Alexandre, o que atrapalha um pouco é quando conhece o nome das jogadoras, né? É daqui que a gente vai ver o número para poder olhar aqui na escalação, o nome, aí complica. Algumas estão com o nome na camisa, mas nem sempre dá para a gente poder ver. Olha aí, joia, joia, número 4 da equipe Elite, não, Alfa. Olha aí, pedido de tempo, nós já estamos de volta, vai tendo paciência com o narrador. Novidade, na verdade, nunca nem parei para assistir uma partida de vôlei, né? Então, assim, dá para ver que regras, essas coisas, não entendo nada. Nome das jogadoras também, não conheço praticamente as jogadoras assim. Conheço de vista, que nem aqui conheça a Patrícia, tem a Carl, né? Que eu já conheço, aí a Joy, mas assim as demais por nome, assim, eu acabo me perdendo. Vamos lá, vamos lá! Olha, ponto para a equipe Alfa. Professor Fabiano, o juiz, sempre atento aí, todos os detalhes. Olha aí, vamos para o terceiro sete, no final do campeonato de vôlei feminino, na quadra de esporte do Colégio Robert Kennedy, sacou, mandou a Juliane e foi direto na rede, ponto para a equipe Elite. Mandou direto a Juliane e a Alexandre, foi direto na rede, então ponto para a equipe Elite, né? Quem está ali no saque, deixa eu me ver, a Carl, que está ali no saque, mandou, a Anny fez a defesa, mandou aqui para a Elite, novamente, olha! Ponto para a Alfa, esse é o Alexandre? Ponto para a Alfa, Alexandre Silva, sempre atento também. Supermercado Norte, na Praça do Mercado, Emmanuel Vitorino, é o supermercado, tem de tudo, você entrou lá, você acha de tudo o que você quiser, viu? Vários materiais de construção, opa, focado aqui, Carl, levantou, quem mais? Olha, rapaz, está acirrado aqui o negócio, hein? Cada um venceu os sete, viu? Olha, ponto para a equipe Alfa. O compadre Jânio sempre aqui atento também, aqui na pontuação, marcando a pontuação, esse é o compadre Jânio. Como eu estava falando, você chegou no supermercado Norte, você acha de tudo, viu, gente? Vários materiais de construção, desde cereais, frutas, verduras e legumes, carne sempre fresquinha, e assim é o supermercado Norte. Patrícia está lá, vai fazer o saque, vai mandar aqui para a equipe do lado, opa, para fora, então é ponto para a equipe Elite. Pegou na rede, é ponto para a equipe Alfa. Olha aí, olha o para cá, 2x4 para a equipe Alfa. Mais um ponto para a equipe Elite, 3x4 se aproximando aqui, viu? É isso aí, Alexandre, ajuda aí, ajuda aí. Olha aí, você é para fora, então é ponto para a equipe Alfa. Mandou para fora a Karine, então foi ponto para a equipe Alfa. Na rede, direto na rede, então foi ponto para a equipe Elite. Substituição na equipe Elite. E aí, Raíssa. Olha aí, Dinian fez o lance. Mandou para a equipe Elite, mandou para a equipe Elite. Equipe Elite levanta a carro e vai. Quem mandou foi a Marcele. Simbora, Alfa fez um ponto, quem tá, a equipe Alfa mandou, Dinian mandou para fora, ponto para Elite. Patrícia mandou para a Elite, ponto para a Alfa. Boa, boa jogada, boa jogada, boa jogada, boa jogada da Patrícia, foi direto na área, então ponto. Boa jogada da Patrícia, foi direto na área, então ponto. Elite, ponto para a Elite. Lói, levantou para cá, o Lói mandou, mas a defesa estava sempre atenta. Bateu na rede, bateu na rede, então é ponto para a equipe Elite. A Ju, mandou na rede, ponto para a equipe Elite. Olha aí, ponto para a equipe Elite. Olha aí, equipe Elite vai mandar, vai fazer o saque, vai fazer, olha aí na defesa, foi para fora, então foi ponto para a equipe Alfa. Júlia, Júlia vai fazer o saque, Júlia vai fazer o saque, vamos ver quem vai na defesa, na defesa subiu, Cal levantou e quem vai, a Lói mandou para a equipe Alfa, a equipe Alfa manda de novo para a Elite. E é ponto, ponto para a equipe Elite. Melhorou no terceiro sete? Alexandre está dizendo aqui que melhorou no terceiro sete, vai indo, você acaba pegando assim, vai pegando o nome aos poucos, sou ruim para gravar o nome, mas estamos indo, viu Alexandre, estamos indo aqui, vamos ver, hein. B.O. vai ser lá em Maracás, vamos ver, Juliane levantou, Patrícia veio, e olha, Cal levantou, quem mais aqui? E Lói, pegou na rede e foi ponto para a equipe Alfa. A equipe Alfa entrou a 6, entrou a 4, né, a Jó que entrou, saiu a número 6, é isso? 26, melhor dizendo, 26 e a Dínia, mais um ponto para a equipe Elite. O batom foi direto na rede, então foi ponto para a equipe Alfa. Levantou Cal, olha aí, Carine foi para cima, de novo, olha, ponto para a equipe Alfa. Olha aí, Patrícia mandou para a equipe Elite, Elite, Cal levantou e Carine foi. Cal levantou, quem mais? Cal foi, Carine, ponto para a equipe Elite. Olha aí, equipe Elite, 13, a Alfa, 11. Acabei confundindo aqui o pra cá, viu, agora, equipe Elite, equipe Elite, corrigindo agora, 12 Elite, 13 Alfa. Ah, corrigindo aqui, viu, gente, valeu, compadre Jânio. Hã? Isso aqui? Patrícia foi, mandou para a equipe Elite, Cal, Carine foi, mandou, defesa da Alfa. Cal levantou, Carine foi, não, mas quem foi, foi a Dayane, que mandou para a equipe Alfa, equipe Alfa seguindo, equipe Elite, Cal levantou, vai Dayane. Defesa do Alfa, Julia, olha aí, Dayane levantou e mandou direto para a Alfa. Alfa, Alfa caiu, hein, ó, vamos ver, tentou, mas não conseguiu, ponto para a Alfa. Raíssa, Dayane mandou para a equipe Alfa, Patrícia levanta, João mandou, Cal. Patrícia para a Alfa, a Elite com o Dayane, Cal, e foi a Marcele, para fora, e é ponto para a Elite. Ponto para a Elite, Elite 13, Alfa 14. Está disputadíssimo, Alexandre. Patrícia mandou para a Elite, Elite Cal levantou, e vem mais a Marcele. Carine vai chegar, Carine mandou, defesa da equipe Alfa, subiu com o Juliane, ou melhor dizendo, Júlia. Cal, quem vai, quem vai para fazer é a Marcele, mandou, e é ponto para a Elite. As vezes a gente acerta, Alexandre, as vezes erra, e assim a gente vai indo, viu, Alexandre com a Rede daqui, com o Padre Jânio dali, e assim a gente vai. Como eu falei várias vezes, Alexandre, não conhecer as pessoas, as jogadoras também, nunca nem parei para sentir uma partida de vôlei, para mim é um desafio totalmente novo. É o ramo da locução, ele é amplo, viu gente, para você ter uma ideia, não é fácil, ponto para a equipe Elite. O ramo da locução, ele não é fácil, é locução de rodeio, locução esportiva, locução padrão, locução jovem, e assim por diante, é amplo, é amplo o campo da locução. Não é só abrir, pegar o microfone e falar não, viu, mas cada dia é um aprendizado e vamos indo. Patrícia levantou para a equipe Alfa, mandou a Júlia, Cal, quem sobe para fazer o saque é a Marcele, Marcele mandou, Patrícia tentou, pegou na trave, ponto para a Elite, ponto para a Elite, Elite 16, a Alfa 14. Me ajuda aí de volta aqui, câmera já ligada, olha aí, de volta, vamos lá, seguindo Elite, Alfa aqui, viu gente, olha aí, foi esse, foi, nem observei, mas ponto para a Elite, olha a equipe Elite aí, gente. Um abraço, meu amigo Geovan, diretor de esportes aí, né gente, um abraço a esse guerreiro aí, sempre jogando duro no esporte, dando o seu melhor, valeu Geovan. Olha aí, subiu, subiu a equipe Elite, Cal, a Karine mandou para a equipe Alfa, ponto, ponto para a Alfa. Ramon não deu atenção, não falou mais nada, moço, tem campeonato, sumiu, Ramon já apareceu? Olha aí, repórter Joel chegou por aqui, repórter Joel chegou por aqui. Tá ali, mandou, Joel chegou, levantou, Patrícia, olha aí, a Júlia mandou, olha, Cal levantou, Raíssa foi, defesa, olha, não deu ponto para a equipe Elite. A Karine mandou, chegou a Anny, levantou, foi para a Patrícia, a Patrícia levantou, e foi mais a Júlia, que mais aqui, a bola se encontra com o Cal, olha aí, Patrícia. Ataque, Daiane, Cal levantou, quem chega, olha aí, ponto para a equipe Elite, quem fez o ponto foi a Loi. Diz que a prece inimiga da perfeição, né, Alexandre, não deixou o juiz apitar para o Júlia. Joga a bola, como disse o Alexandre, volta para a Júlia, Júlia mandou, ponto para a Elite. Foi para fora, ponto para a equipe Elite. Olha direto na rede, então foi ponto para a Elite. Olha aí, de volta a MV Elétrica, MV Elétrica, nosso patrocinador, um abraço especial. Olha aí, 4x7 de volta, olha de volta aqui, quadra de esporte do Colégio Robert Kennedy, final do campeonato de vôlei Elite versus Alfa. Olha aí, um abraço ao supermercado Nórbia. Também João Anderson Costa, foto online na internet, Cria, Jaraguá e MV Elétrica. Direto foi na rede, ponto para a equipe Elite. Olha aí, direto na rede novamente, foi investido agora, ponto para a equipe Alfa. Olha a equipe Alfa. Olha a equipe Alfa. Supermercado Nórbia, o tem de tudo da cidade. Açougue completo, você já sabe, frutas, verduras e legumes. Ótimo atendimento é com toda a turma do Supermercado Nórbia, na Praça do Mercado, aqui em Manuel Vitorino. Equipe Elite, equipe Elite, equipe Elite, mais um ponto. Equipe Elite com o Daiane para fazer o saque, foi Daiane, recebeu Patrícia e ponto para a Elite, mais um ponto para a Elite. Olha aí, equipe Elite. Daiane novamente fazendo aí o saque para a equipe Elite. E a defesa levantou Patrícia, mandou a Jó e quem mais aí caiu na equipe Elite. E ponto para a equipe Alfa. Olha aí, daiane, daiane na defesa, mandou, subiu Patrícia, Juliane subiu, olha a Jó, quem mais aqui? Cal levantou. Na defesa, equipe Alfa. Subiu Cal. Patrícia. Juliane mandou, Daiane defendeu, Cal levantou e subiu, Raíssa. Olha, Juliane ponto para a equipe Alfa. Cal levantou a equipe Elite, ponto para a equipe Elite. Daí, Juliane tentou, mas não deu e o ponto foi para a equipe Elite. Olha para fora, Elite. Corrigindo, foi dentro, foi dentro, foi dentro. Isso, o Alexandre sempre aí atento e tudo com a sua câmera e também com o seu olho, também o olho do homem, também vê tudo, rapaz. Atento cada lance. Esse é o Alexandre Silva. Patrícia levantou, Julio Gomes. Elite, ponto para a Elite. Alexandre falando que foi dois toques, né? E é considerado falta, não é isso, Alexandre? Considerado falta. O vôlei não tem muito confronto entre os jogadores, mas é cheio de faltas, cheio de detalhes. Julio Gomes tentou na defesa, mas não foi possível e ponto para a equipe Elite. Subiu, calma, quem vai, quem vai, opa, Patrícia levantou, aí vem mais aí a Ju. Julio Gomes mandou, Daiane recebeu, calma, levantou e agora... Ponto, Alexandre, ponto para a Alfa. Alfa. Olha aí a MV Elétrica, prestador de fio, conexões no geral, é com o MV Elétrica, ponto para a Elite. A MV Elétrica fica próxima ali, em frente à Academia, próximo aí à paralela da BR-116, aqui em Manuel Vitorino. Vários materiais elétricos você encontra lá, viu, de lustres a motores e muito mais, gente, chuveiros, é a coisa mais linda da loja lá, precisa ver o interior da loja, viu? Cal levantou, olha na defesa, Patrícia, veio e ponto para a Elite. Olha aí, vamos olhar o pra cá, Elite, está com 10, viu, a Alfa 5. Então, Alexandre, se Elite ganhar agora, nesse set, já é considerada campeão, não é isso? Olha, Karine mandou para a equipe, olha, Gil Gomes pegou na rede, ponto para a equipe Elite. Olha, Anny levantou, a bola chegou, Patrícia mandou para a equipe Elite, e aí a Karine levantou, veio, olha aí, Patrícia levantou, Gil Gomes mandou, Gil Gomes mandou, a Cal levantou, e olha, Raíssa pegou na rede, é ponto para a equipe Alfa. Está vendo, Alexandre, às vezes a gente acerta, aí não só erra também, não, viu, Patrícia? Às vezes acerta também, o locutor vai chegar lá ainda, ainda vai, quando eu crescer ainda vou chegar lá. Olha aí, Karine chegou, mandou para a Cal levantou. Olha aí, Anny, quem foi, Patrícia levantou, caiu, olha aí, Cal Raíssa mandou, e foi na rede, ponto para a equipe Alfa. Autoriza o árbitro, o professor Fabiano, a bola seguindo aí com a equipe Alfa. Mandou direto nos braços de Karine, Raíssa levantou, Anny recebeu aqui para a equipe Alfa, Patrícia levantou, Gil Gomes mandou para fora, ponto para a equipe Elite. Quero ver em Maracás como é que vai ser essa narração, não vai dar para o Alisson ir, Ramon, vou ver com o Ramon, se não der para ele, eu estou enrolado pelo que eu estou vendo, viu, Alexandre? Mas vou ter o Alexandre ao meu lado, o homem entende para caramba, só não quer narrar, viu, quero trocar com ele, eu ir para a câmera e ele narrar, mas não quer, já assinou com o dedinho, que não. E vai bola, Anny faz a defesa, Raíssa chega, Patrícia mandou, e ponto para a equipe Alfa, Patrícia. Ju Gomes vai mandar bola, vamos ver. Não, não vem com desculpa não, que dá assim, você não é mudo nem gago, então dá para ser, assim mesmo, se fosse gago, tem gago que daria para narrar ainda. Olha, ponto para a equipe Elite. E aí Patrícia Lorena chegou e mandou e ponto para a equipe Alfa. E a Jói chegando agora, chegando a Jói para o time Alfa. Equipe Alfa, equipe Alfa, a Elite tentou, mas não deu ponto para a equipe Alfa. Equipe Alfa conquista e mais um ponto, equipe Alfa, equipe Alfa 11, Elite 14, viu gente. Patrícia vai fazer o lance ali, mandou direto para os braços de Karine, Carl levantou, olha aí, ponto para a equipe Elite. Raíssa mandou, olha aí. Ponto para a equipe Alfa. Ju vai fazer o lance. Carl levantou, Karine na defesa, Jói. Patrícia fez a defesa para o Alfa. Olha aí. Alfa mais um ponto, Alfa, Alfa. Olha aí, acirrado aqui, Alfa 13, Elite 15. Jogão, jogão, final do campeonato de vôlei feminino na quadra de esportes do Colégio Robert Kennedy. MV Elétrica, materiais elétricos, é com a MV Elétrica. Karine mandou e é ponto para a equipe Elite. Foto online, internet, jogando um bolão, hein gente. Preciso de internet, comprando os que cabem no seu bolso. Procure a foto online, internet, internet estável, de qualidade, equipe preparadíssima e comprometida. Ponto para a equipe Alfa. Ponto para a equipe Alfa. Cal tentou fazer defesa, mas não foi possível. Ponto para a equipe Alfa. Ponto para a equipe Alfa. Patrícia mandou direto para a equipe Elite. Cal levanta ali para a equipe Elite. Ju na defesa, mandou para a equipe Elite. Cal levantou, Carine vai fazer o saque e ponto para a equipe Elite. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza. Direto na rede, então foi ponto para a Alfa. Raíssa. Raíssa. Cal levantou. Ponto, ponto para a equipe. Ponto para a equipe Alfa. Karine foi e mandou Na defesa a Anne Olha a Daiane mandou Joy Duas vezes Falta isso Alexandre 17 Olha aí Equipe Alfa 17 19 Elite Quero ver só os comentários Depois do Alexandre dessa narração Só quero ver os comentários Caô subir, Caô levantou Olha ponto, ponto Para equipe Elite Olha aí Último ponto Para equipe Elite Se fazer Campeão, né Alexandre? Olha aí Último ponto Aí o locutor fala assim O narrador fala assim Acaba logo, pelo amor de Deus Chega de passar vergonha Esse locutor, esse narrador Vou falar para você, viu? Tentou Patrícia Olha, chegou Caô levantou Raíssa Olha Patrícia Vai em busca Vai em busca Levantou Mandou para equipe Elite Karine Cal levantou É vai Raíssa Vamos ver se é agora Vamos ver Olha lá Gil Gomes Levanta Joy Manda Karine levanta É vai Raíssa Vamos ver Daiane mandou Aqui para equipe do Alfa Olha aí Muito bem Olha se aproximando aí Nem tudo está acabado Nem tudo está acabado A esperança é a última que morre Viu, Alexandre? Olha os ânimos se acirrando aqui Adrenalina pura Subiu Caô Levantou Chegou Chegou Daiane mandou Defesa Patrícia Levantou Olha aí Raíssa E na rede Olha 19 a 20 Se aproximando aí Ao empate Olha aí Vamos ver Agora Agora Gil Gomes Gil Gomes vai fazer o lance Mandou Olha Ponto Para equipe Elite Vai Patrícia Lorena Foi Daiane Caô Levantou Olha aí Mandou Joy Fez a defesa Patrícia Levantou No ataque Equipe Alfa Ponto Para equipe Alfa Caô Levantou Mandou Tentou E pegou na rede Ponto Para equipe Alfa Vai Patrícia Mandou Quem subiu Foi a Daiane Chegou aí Lorena Daiane Cal Levantou Cal Novamente Fazendo aí O levantamento Chegou a Raíssa Mandou Gil Gomes Despegou Patrícia Levantou E quem vai A Joy Mandou Defesa Daiane Pega Bateu Da rede E é Ponto Para Alfa Olha aí Olha aí Já está valendo Está gravando Aí ele fala Isto Olha aí Quem vai subir ali É a É a Gil Gomes Fez aí Chegou para Carine Cal Levantou E Joy Foi Patrícia Lorena Agora Cal Vai tentou Fez a defesa Bonita defesa Cal Novamente Vamos com Carine Olha aí Ponto Para equipe Elite Cal Vai fazer o lance Patrícia Patrícia Lorena Na defesa Daiane Vai Opa Vamos ver Raíssa Patrícia Chegou Cal Fez a defesa Gil Gomes Agora Patrícia Vamos lá MV Elétrica Materiais Elétricos É com MV Elétrica Na rede Então foi Ponto Olha Elite Tua é a rede Ajudando E confundindo Aqui o lojador Viu Você já sabe Como eu estava falando Materiais Elétricos É com a MV Elétrica Tudo que você Precisa Para sua casa Você encontra lá Viu Desse sistema inteligente Alexia Motores E muito mais Lustres Ponto Para a equipe Elite Belíssima defesa De Carine Cal Chegou Tentou Mas não deu Ponto Para a Alfa Foi na rede Não deu Não deu Ponto Para a Elite Lembrando Que é o quinto sete Né Alexandre Lembrando aqui Quem ganha é o campeão A campeã Vamos falar assim Supermercado Nova Você já sabe Na Praça do Mercado Emanuel Vitorino Beto Equipe agradece A preferência Levanta o cal Carine Mandou Ponto De Carine Para a equipe Elite Entrega Domicílio Ali no Supermercado Nova Correspondente Bradesco Ótimo atendimento Carne de qualidade Você já sabe Ali em materiais De construção Vários materiais Vários materiais De construção Exemplo Ferramentas São várias ferramentas Você encontra ali No Supermercado Nórdia Internet de qualidade Você já sabe É com a foto Online Internet Olha aí Ponto Raíssa Ponto Para a equipe Elite Olha aí Raíssa Vai fazer aí O saque Raíssa Vamos ver Equipe Elite Mandou E pegou Na rede Ponto Para a equipe Alpha Raíssa Raíssa Levantou Raíssa Novamente Cal Sempre Levante Vai agora Karine Mandou E é Ponto Para a equipe Elite 7 a 12 Né Alexandro Cal Cal Agora chega Daiane Defesa Daiane Novamente Cal Levantou Quem chega Karine Mandou E é Ponto Ponto Karine Elite Ponto Para a equipe Raíssa Raíssa Foi Opa Cal Tentou Mas não Conseguiu Ponto Para a equipe Alpha Beleza 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 Lorena Amador Foi Para fora Então É Ponto Para a equipe Elite Equipe Elite Dez Seis Alpha Melhor Dizendo Três Alpha Cal Levantou Subiu Aí A Cris Melhor Dizendo A Marcele Carine Mandou Subiu Tentou Ali Cal Preparou A bola Quem Sobe Olha Aí Gil Gomes Mandou Para fora Ponto Para Elite E disparou Disparou Elite 11 Alpha 3 Do jeito Que está Para recuperar Nada É perdido Mas Está complicado Aí Anny Patrícia Joy Mandou Defendeu Raíssa Cal levantou Quem Sobe Aí Agora Quem subiu Foi a Marcele Carine E Joali Na defesa Se atrapalharam Ali as jogadoras E é Ponto Para Equipe Elite E Daiane Mandou Foi direto Na rede Ponto Para Alpha Carine Mais um Ponto Para Elite E aí Elite 13 A4 Alpha 4 Tentou A Ju Gomes Mas Foi na Rede Ponto Para Elite Ali Falta Sete Ponto Para Elite Ser Campeã Viu Anny Chegou Levando Patrícia Mandou Ali Cal Defendeu Raíssa Jogou Na equipe Alpha Equipe Alpha Com a Bola Agora Quem sobe Cal Levanta Equipe Elite Mandou E ponto Para Elite Olha aí Equipe Elite Campeã Do torneio De vôlei Feminino Aqui na Quadra de Esportes Do colégio Robert Kennedy Equipe Elite A campeã E Alexandre Sempre aí Quem jogou Nesse lado Direito Acabou sempre Ganhando Né rapaz Que coisa A segunda Superdição De compadre Jânio Aqui Ele que Nos alertou Aqui Observando E aí Passou Para A gente Essa Informação E a Verídica Obrigado Obrigado Obrigado